Senhor Presidente dos Trabalhos desta sessão, nobre deputado Tio Carlos, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria ressaltar uma preocupação que eu venho tendo e anunciando quase que todas as vezes que eu ocupo esta tribuna. É o seguinte, esta crise que nós estamos vivendo, crise, é uma crise nacional, inclusive chegada aqui pelos ventos da crise internacional e que rebate no estado do Rio de Janeiro. e eu sempre falo, o rebatimento no estado do Rio de Janeiro é as piores consequências de todos os outros estados. Aliado ou agregando-se o fato de nós termos um governador eleito que está hospitalizado, motivo de doença, onde nós desejamos a recuperação dele o mais rápido possível, e um vice-governador que está no governo, mas naquela condição a temporalidade de permanência. Porque de 30 em 30 dias está tendo uma licença e praticamente isso daí amarra as mãos para segurar as rédeas da administração do estado. E aí o que que acontece? Como isso daí caracteriza exatamente o estado de anomia total. Por conta disto, aí os secretários estão fazendo o que eles acham que devam fazer, aquilo que estão na cabeça deles, sem seguir nada que tenha o sentido de uma administração correta e com uma preocupação do zelo na administração dos dinheiros públicos. Então, é lamentável o que o nobre deputado quando me colocou aqui, eu sempre falo, por exemplo, a questão da UERJ e a questão do hospital Pedro Ernesto são emblemáticos. Quer dizer, como que consegue-se destruir uma escola, uma universidade de referência pela excelência do ensino que produz, promove? Como que se destrói um hospital universitário Pedro Ernesto que também é excelência e referência para o resto do país? Como que se destrói? Então, infelizmente os nossos discursos deputadas e deputados presentes não estão tendo a eficácia que nós gostaríamos que tivesse na solução ou no encaminhamento da solução de problemas. Sabe por quê? Porque quem está para resolver ou na condição de resolver os problemas existentes são aqueles responsáveis pela sua criação. Aqueles responsáveis pela sua criação. Aqui mesmo na presença do secretário da Fazenda Júlio Bueno então eu falei em relação ao excesso a forma como os incentivos fiscais eram dados através de mensagens chegadas aqui do executivo e dizendo que nós precisávamos ter avaliação nós precisávamos saber contrapartidas saber se realmente aquilo que tinha sido dado como incentivo fiscal estava realmente trazendo resultados positivos para o estado do Rio de Janeiro nada disso é respondido para você apenas ele diz o seguinte que ele acha que isso é importante para o estado e acabou ponto e não pode ser dessa maneira quer dizer aí é onde está o grande erro quer dizer os ouvidos de mercador dos secretários que não tem a preocupação de encontrar a solução correta porque se quer uma solução correta a primeira coisa que tem que se fazer é um diagnóstico das políticas colocadas em práticas pelo governo para ir fundo e saber qual é a razão identificar inclusive os responsáveis a questão do Rio Previdência nós não podemos de forma alguma admitir tem pai e mãe tem que ir fundo fazer uma auditoria descobrir onde porque é através do diagnóstico nas suas mãos que você vai ter condições de planejar e fazer aquele planejamento curto médio e longo prazo exatamente que aponta uma saída para esta crise que vive o estado do Rio de Janeiro isso não está sendo feito de forma alguma e lamentavelmente a gente não sabe como que esta crise poderá terminar ou quando ou não terminar esse é o grande problema esse é que é o grande problema e eu queria realmente deixar aqui o meu protesto deixo aqui o meu protesto em relação a forma como as políticas públicas no estado do Rio de Janeiro atualmente estão sendo administradas e aí para fechar eu não poderia de forma alguma dizer que eu sempre coloco aqui que o homem público para mim eu considero dois atributos fundamentais primeiro é um compromisso ético político que ele tem que ter e segundo ele tem que ter sensibilidade social isto falece na quase totalidade infelizmente dos nossos homens públicos atualmente atualmente que inclusive é a presença e contribuição efetiva dada por estas pessoas homens públicos que não tem compromisso com as transformações que são exigidas pela sociedade é por causa disto que há uma atitude social generalizada de descrédito de desconfiança de desilusão em relação a política e aos políticos mas pode até ser que a coisa chega um pouco tarde mas de repente também aqui e acolá alguma coisa pelo menos no desejo ao encontro do desejo da sociedade se vislumbra e começa a acontecer então a decisão do pleno do supremo tribunal federal em relação a retirar os poderes de uma pessoa que lá não devia ter chegado realmente isto daí já aponta pelo menos que nós podemos ter alguma esperança o Eduardo Cunha inclusive esta casa aqui cometeu eu acho que cometeu um grande equívoco aprovou homenageando com a medalha Tiradentes Tiradentes então também tem que dar a mão a palmatória e todo mundo já sabia naquela época quem era essa figura uma figura que sempre que teve oportunidade de ocupar um cargo na administração pública não perdeu a oportunidade de meter a mão no bolso do contribuinte não perdeu atitudes e ações mais questionáveis possíveis e esta casa aqui é homenageou então fica esta casa aqui devendo esta desculpa a sociedade que aí está então fora Cunha ainda bem mas está faltando porque está cheio a política ainda de muitos Cunhas muitos Cunhas influenciando nas decisões que são importantes para a vida do nosso país para a vida do nosso estado do Rio de Janeiro e para a vida da nossa cidade do Rio de Janeiro eram essas considerações muito obrigado do Rio de Janeiro e para a vida do Rio de Janeiro e para a vida